Oi galera do meu canal, estou aqui no museu dos Beatles, o primeiro museu dos Beatles do Brasil, o terceiro do mundo, tem um na Argentina e outro em Londres, eu achei muito legal, queria dividir com vocês essa experiência incrível, essa viagem no tempo sobre os Beatles. Quem gosta dos Beatles vai adorar o museu dos Beatles aqui em Gramado. As roupas originais, a galera do YouTube, esse é o primeiro museu dos Beatles no Brasil, não existe outro museu dos Beatles no Brasil a não ser esse aqui, o outro é na Argentina e o outro é em Londres, lá em Liverpool. Help. A roupa original desse show aqui, gente, ó. Muito legal. As guitarras, isso são coisas deles, tá? Não é uma atração, é... São coisas deles, é tudo coisa deles mesmo, tá? Quebra-cabeças. Isso era deles, gente. São coisas deles, doadas pela família. Só que eu achei genial que tem Lego dos Beatles. Ah, muito legal. Um pinball dos Beatles, isso aqui é uma raridade, não existe mais. Muito, muito legal. Guitarras. Pra quem curte Beatles... Essa aqui foram as várias tentativas daquela famosa foto. Todo mundo conhece a foto original, mas ninguém conhece as tentativas até chegar nessa foto, que foi a foto original. A foto original é essa aqui, da capa do álbum. As partituras, gente, as partituras deles, gente. Quem passar pro gramado, quem curte a história dos Beatles, passa aqui no museu, gente. Dá uma olhadinha, vale a pena. Ingressa baratinho. Trinta reais. E é a história da música do mundo. Esses caras foram os caras do mundo. Da música. Nossa. Nossa. Já vou aí, filho. Olha aqui os cassetes. Não acredito. As palhetas, meu Deus. Isso era deles, Júnior. É da época. É da época. É da época. Tu leu alguma coisa deles aqui, não? Quem quiser ler melhor, gente, dá uma pausadinha no vídeo e aí pode ler direitinho a história que tá aqui do álbum. Bem legal. Bem legal. Que incrível, Júnior. Muito incrível. Cara. Cara, conhece o nome de Júnior. Cara. Essa foi a minha filha agora. Os Beatles coletam. Mais um bom nome. Eu não acredito que os Beatles shows. Ele tá sempre em Porto Alegre com o McCartney. O McCartney vai sempre em Porto Alegre. Sempre tem show dele lá. O próximo eu vou. Olha essa bateria. Meu Deus. Gente, isso é tudo original. Isso é tudo deles. É o primeiro museu brasileiro dos Beatles. E é aqui em Gramado, gente. Vocês que passarem por Gramado e quiserem conhecer, eu recomendo porque é a história pura. Dá vontade de chorar, eu juro. Tô emocionada. Tô emocionada porque tudo coisa deles, fotos deles, é muito legal. Galera do canal que gosta dos Beatles. Ai, que legal, filho. Ainda fazem, né? Olha os discos. Muito, muito legal. Eu sou muito fã de Beatles, Elvis, marcaram a minha vida. Essa mulher que acabou com os Beatles. Quer dizer, dizem, né? É a minha visão da história que ela não... Caramba, a guerra acabou em um milhão de anos. Eu tenho um canal no YouTube, daí eu tô fazendo um vídeo pra votar. Vamos quiser. Clique pra assistir esse vídeo. Tô. Tá. Ó, filho. É só aqui, ó. Quem quiser, gente, pausa o vídeo. Eu vou centralizar. Fica aí, quem quiser, pausa o vídeo e... E lê com calma, tá? Se der um pequeno, pode fazer uma print e ir dar um... Isso. George Hedgeson aqui. Tudo sobre o George. Imaginem. E clônico. Gente, demais, demais, demais. Nesse eu vou... Eu não participo dos meus vídeos, mas deste vídeo eu vou participar porque eu amo, amo, amo os vídeos. Eu tô emocionada aqui, você não tem noção. Isso é tudo material original deles, que veio de Liverpool pra cá, pra esse museu. Muito legal. Vocês do meu canal que gostam dos Beatles... Ó, começou. Eu disse que esse vídeo era legal de olhar. Isso. Isso é a música sendo criada. Esse vídeo já me deu esse reino ali. E eu não paro de gravar a música de John Mennon para o meu vídeo. Em 1971. Muito legal. Eu tô apaixonada nesse museu. A música Home, Don't You Sleep, contém uma mensagem de Oscar que raio muito forte, contra a Paul McCartney. Sim, eu lembro. O meu vídeo foi a resposta para a música de Wayne People. Tipo, o que é da Cavaleira, diretamente. É, tinha muita raiva entre eles. Por causa da Yoko, né, também. O que é da Cavaleira? É, tem muita raiva entre eles. Mas olha, as coisas do YouTube não foi, e o final da história é o que a gente viu. E foi. A gente vai mostrar todas as histórias. Filho. Tá vendo? Essa aqui é o final de treino do filme com o assinato de um livro, gravando na hora de 2008. Ele foi assinado por um fã. Ah, eu? Uhum, ele esperou e faqueou ele. Que fã, hein? Ah, não, ele deu um tiro. Eu não me enganei. Foi um tiro. Ele esperou não sair do vídeo. Claro, só um minuto. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher de outono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. A morte violenta de John Lennon chocou muita gente no Brasil. Aqui ele tinha alguns amigos. Nós estivemos no Japão agora, que ele foi com a de outono para o Japão. E agora, não, pouco tempo atrás, aquele homem estava dizendo que estava fazendo um negócio meio oriental, entendeu? Porque ele ainda, brincando, ele falou, não sei quanto tempo de vida eu vou ter. Fiquei muito triste e um pouco aflito, um pouco, assim, chocado para o lado do medo, do pânico de que forças, assim, muito negativas continuem conversando contra o brilho das estrelas de aquários. Vou postar no meu canal, daí eu não... Vou postar no meu canal, daí eu não... Nossa, que legal! É uma homenagem para o Emerson Vittipaldi. Muito legal, muito legal. Tu viu isso? Essa homenagem para o Emerson Vittipaldi? Não. O Emerson estava doente e eles fizeram... Acidentou, eu acho, alguma coisa, assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi isso aí, gente. E vocês que também, como eu, são fãs dos Beatles, se passarem por Gramado, passem aqui no Museu, no primeiro Museu Brasileiro dos Beatles. Muito legal Eu fiquei muito feliz De ter passado aqui E se inscrevam no canal Curtam, compartilhem o vídeo Se vocês gostaram E eu vou passar Mais algumas coisas aqui de gramado pra vocês Tá bom, pessoal? Um abraço Tchau, filho É isso aí